Quando a confiança do seu cliente está alta perante você, reflexologista, reflexoterapeuta, meu aluno, minha aluna, quando a cumplicidade, quando a confiança está lá em cima, a sua cliente ou o seu cliente, ele acaba trazendo mais informações para você. Informações que algumas vezes ninguém sabia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, venha participar, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam saber sobre a reflexologia podal e o nosso método de ensinar simples, prático e objetivo, trazendo a reflexologia de um modo descomplicado, de um modo simples de entender, fácil de aplicar e com técnica. É fácil, é simples, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Não basta sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma. Se você for apertar o pé do seu cliente de qualquer forma, você será uma apertadora de pé ou um apertador de pé. Não é isso que eu quero para você. Você que está aqui com os nossos conteúdos, eu quero te ensinar de verdade você ser uma reflexologista podal ou você ser um reflexologista podal, ajudar as pessoas, seus clientes no alívio das suas dores físicas. E se você quer aprender ainda mais, você pode se tornar uma reflexoterapeuta podal ou um reflexoterapeuta podal, que aí já é um grau acima dentro do estudo em que você aprende a trabalhar as dores emocionais dos seus clientes. Depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, insônia, enxaqueca. Ah, mas enxaqueca, professor? Enxaqueca é dor no corpo, como que é dor física? É aí que está, enxaqueca. Muitas das enxaquecas das quais eu encontro com as minhas clientes e com os meus clientes são enxaquecas causadas por um fundo emocional. Como assim, professor? A gente começa a estudar o cliente, a gente começa a estudar o cliente e aí a gente começa a linkar uma coisa com a outra. Quando começou a intensificar a dor de cabeça? Em que momento que a dor de cabeça está mais intensificada? Ah, eu fiquei... Às vezes a cliente não sabe identificar isso. Aí a gente pergunta, você está com muita dor de cabeça hoje? Nossa, hoje a minha cabeça está explodindo. O que aconteceu hoje? Ou o que aconteceu ontem? Teve alguma coisa que te desagradou muito hoje ou ontem? Ou a semana passada? Ah, aconteceu um monte de coisa e tal, tal. Ah, é verdade. E quando eu fico muito estressada, muito irritada, minha cabeça dói mais. Então, uma coisa está linkada com a outra. Não dá para separar. Então, quando você trabalha a dor de cabeça, você precisa trabalhar, aprender a trabalhar a parte física, atender no primeiro a parte física para depois avançar na parte emocional. Tudo isso com estratégia. Tudo isso dentro da metodologia. Se você for logo, de cara, querer trabalhar a dor emocional, Ah, eu já saquei que é dor emocional. Já vou trabalhar a dor emocional da minha cliente. Olha o dedinho do professor. Não faça isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você não... Eventualmente, você não vai conseguir harmonizar, ajustar a sua cliente. E pior do que isso, você pode desarmonizar ainda mais a sua cliente e o seu cliente. Beleza? Então, seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao nosso tema de hoje. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E eu quero fazer um... Um adendo, né? Ao nosso 707 de ontem. Que no nosso 707 de ontem, eu expliquei a vocês sobre o exercício, né? Do anjo da guarda. Como que você consegue trabalhar, potencializar, né? Trabalhar em parceria com o seu anjo da guarda, né? E com o anjo da guarda também da outra pessoa. Ah, não assisti ontem, professor. Não sei o que o senhor está falando. Então, assiste a gravação do nosso 707 de ontem. Essa parte aqui de baixo. Está aqui a parte de cima, não. Aqui é rascuí da apostila. É só essa parte aqui, ó. Então, eu falei pra vocês sobre isso. Expliquei essa estratégia. Isso aqui, esse desenho aqui, ó. É uma estratégia poderosíssima. Poderosíssima. Pra você conseguir se harmonizar. Pra você conseguir se perdoar e perdoar o outro. Ah, professor. Eu assisti a aula de ontem. Mas o senhor não falou em se perdoar. Falou em eu pedir perdão. Então, o exercício do anjo da guarda pra vocês que assistiram a aula de ontem. O 707 de ontem é pra você se adequar às diversas situações. Exemplo. Se você é o agente causal, né? Se você entende que lá no passado, tal, em algum momento você foi o agente causal de toda aquela bagunça, né? Nossa, eu tô arrependida. Tô extremamente arrependida. Tal, 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 tal. Beleza. Ótimo. O arrependimento ele precisa dar um passo. Não basta estar arrependida. Não basta estar arrependido sobre aquilo que eu fiz ou sobre aquilo que você fez. É preciso tomar ações para reparar o mal que eventualmente eu fiz ou o mal que eventualmente você fez. E a gente faz isso de que forma? Usando a estratégia do anjo da guarda. Eu faço isso com as minhas clientes e com os meus clientes. Quando, professor? Quando eu identifico que ela trabalha já uma sessão, duas sessões, o cliente vem melhorando, melhorando. E aí chega um momento que a melhora, ela trava. A cliente não melhora mais. E aí a gente identifica, poxa, mas eu sei que eu posso ajudar mais a minha cliente. Mas tá faltando alguma coisa. Alguma coisa tá travando ela no passado dela. nos seus arrependimentos e tal. Por isso que eu falei pra você. É importante o seu vínculo terapêutico com o seu cliente. O seu vínculo terapêutico com a sua cliente tem que estar afinado. E esse afinamento, essa cumplicidade terapêutica, vamos anotar aqui. Eu gosto de fazer minhas anotações. Então já vai uma dica de ouro pra você pra hoje. Quem gosta das minhas dicas de ouro, anota a primeira dica de ouro aqui. ó, dica de ouro. De ouro. Cumplicidade terapêutica. Cumplicidade terapêutica. O que que é isso? Não é ser cúmplice do mal feito. É uma cumplicidade terapêutica. A gente pode trocar essa palavra cumplicidade terapêutica pela palavra confiança. Vamos colocar aqui, ó. Ou confiança. Quando a sua cliente... Tô anotando aqui, ó. Vocês tão anotando já? Já comecei a anotar o meu relatório de hoje. Quando a sua... Quando a confiança do seu cliente tá alta perante você, né? Reflexologista, reflexoterapeuta, meu aluno, minha aluna. Quando a cumplicidade, quando a confiança tá lá em cima. A sua cliente, né? Ou o seu cliente, ele acaba trazendo mais informações pra você. Informações que algumas vezes ninguém sabia. que ninguém sabia. Falei, ai, 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 ai. Onde eu tô me enfiando, né? Ou seja, por que que a cliente começou a falar daquela forma comigo? E um assunto extremamente delicado. Um assunto extremamente íntimo, né? Íntimo mesmo da pessoa. Obviamente eu não vou falar o que a cliente falou. Mas trouxe um assunto... Um assunto daqueles bem complicado, bem... Vocês podem imaginar o que vocês quiserem aí. Só peço pra vocês não escreverem. Podem imaginar. Foi algo do tipo, talvez até mais pra cima. E aí? Por que que a cliente falou aquilo pra mim? Por quê? Porque eu demonstrei pra ela ser uma pessoa confiável. Ser um terapeuta confiável. Eu não fiquei espesinhando a vida dela. Não fiquei perguntando sobre as coisas pessoais da vida dela. Eu fui fazendo o meu melhor, dando o meu melhor e isso ocorreu da terceira pra quarta sessão. Eu acho que foi da terceira pra quarta ou da segunda pra terceira sessão. Não me lembro bem. Mas foi numa fase dessa. Ou seja, primeira sessão a cliente não vai ficar falando um monte de coisa pra você. Eventualmente, se ela começar a falar um monte de coisa pra você, eu já te orientei em outras aulas. Procura evitar que a cliente fale muito coisas pessoais dela na primeira sessão. porque ela pode se arrepender e nunca mais voltar no atendimento terapêutico. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo, tá? Às vezes a cliente deixa o cliente tão à vontade e o cliente começa a falar, 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 falar. Às vezes a cliente vem com recomendação de alguém, como ela já veio com recomendação, ela já veio com a confiança mais lá em cima. E aí ela chega lá com vontade de falar tudo mais um pouco. A minha recomendação pra você é que você de certa forma controle controle a cliente pra ela não ficar falando demais. Porque eventualmente ela pode se arrepender de ter falado muita coisa, né? E se ela se arrepende e se sente envergonhada de falar tanta coisa, né? A cliente ou o cliente homem ou mulher. Então, a confiança é algo que precisa ser bem estabelecido, né? Tem que estar bem estabelecido. E essa cumplicidade terapêutica. E aí voltando na questão do perdão da espiritualidade e tal. Então, o perdão é aquela coisa que eu comentei com você que eu ensinei ontem pra você pedir perdão. E uma outra coisa é você aprender a aceitar o perdão. Aceitar os pedidos de desculpa. Eventualmente você não está conseguindo aceitar o pedido de desculpa. Ah, mas a pessoa fez tanto mal pra mim. Ela me judiou demais. Me traiu, né? Traição de várias formas. Traição conjugal, traição de uma amizade, uma traição financeira, uma dívida. Eu vou desculpar a pessoa? Como assim? Vou desculpar, simplesmente desculpar uma questão conjugal? Vou simplesmente desculpar e conviver de novo no mesmo teto, na mesma cama com a pessoa? Não estou dizendo isso. A coisa não chega a esse ponto. Pode chegar a esse nível. se for do desejo do casal chegar a esse nível. Mas eventualmente não é possível. Pode isso ter ocorrido há vários anos atrás. Há várias situações atrás. E isso pode estar lhe incomodando muito até hoje. Então, você faz o seu pedido de desculpas no exercício do anjo da guarda. Exercício de ontem. Eu não vou ensinar de novo como que faz. Eu ensinei na aula de ontem. Está lá na gravação de ontem. Se você não assistiu, depois que terminar essa live, ou se você está aqui na gravação, assiste o conteúdo de ontem. O conteúdo do domingo, dia 9 e do 10, de 2022. Beleza? E aí você vai adequar. Ou você está na posição que você pede desculpa, ou você entra na situação que você aceite as desculpas do outro. Aceita as desculpas. Aceitar a desculpa de novo não é conviver no mesmo teto. Eu não estou dizendo para você conviver no mesmo teto. Se for do desejo, se for da vontade, que seja assim. Que seja melhor. Se for melhor assim, que seja assim. Mas se você ficar presa a essas mágoas do passado, todas essas coisas negativas do passado, a vida trava, a vida não vai para frente, e aí as dores se acumulam. Exemplo, fibromialgia. tem muitas fibromialgias aí. Na conversa terapêutica, eu identifico uma mágoa grandississíssima lá no passado. Eu estudo? Estudo. Eu ouço que reflexologia é emocional? Eu ouço. Mas o que eu ouvi, o meu campo de batalha, o que é o meu campo de batalha? É as minhas conversas e os meus atendimentos com as minhas clientes. Eu identifico na conversa terapêutica que a dor começou ou a dor se asseverou lá no passado por conta de algo que aconteceu lá no passado. E como que você identifica essa questão no seu cliente? Eu vou anotar aquilo que todo, todo o conteúdo eu falo para você. Que é o que? Para você ter essas informações de forma simples, natural, com o seu cliente, com a sua cliente, você faz o que? Você simplesmente estuda o seu cliente. Professor, de novo você vai falar isso nessa live? Eu vou falar de novo. Por quê? Porque é isso que você precisa aprender. É isso que eu faço. É isso que eu tenho de resultado. Então, anotem aí, de novo, estudar a cliente. A cliente ou o cliente, né? Estudar o cliente.